E olha, agora a gente fala sobre uma quadrilha que roubou duas lojas de joias em um shopping de jacareí na noite de ontem. Durante a ação, um segurança foi ferido com um tiro de raspão na cabeça. O Rauston Naves tem as informações pra gente. Boa tarde pra você, Rauston. Muito boa tarde pra você também. Boa tarde a todos. A polícia civil ainda investiga este caso, o roubo a duas joalherias que ficam dentro do shopping de jacareí na região central da cidade. Eu conversei um pouco mais cedo com o delegado responsável pelo caso, doutor Tales Prado. Pelo menos cinco homens teriam participado da ação. Quatro fizeram roubo simultaneamente às duas joalherias e fugiram levando todos os objetos, as joias que estavam expostas nas vitrines das lojas. Um quinto suspeito deu cobertura ao grupo. Segundo a polícia, ainda eles usavam comunicadores pra monitorarem se a polícia se aproximava. Eles fugiram utilizando um veículo dublê. A polícia faz buscas ainda pela região, mas até agora ninguém foi preso. Durante a fuga, um segurança do centro de compras acabou sendo baleado de raspão na cabeça. Ele foi medicado, já liberado, não corre risco de morte. É com vocês no estúdio. Obrigada, Rauston, pelas suas informações. Ele continua apurando esse caso e vai trazer mais informações pra gente lá no Vale Urgente, tá? E olha, o Jacarei Shopping informou que tá colaborando com as investigações, lamentou profundamente o ocorrido e ressaltou o compromisso com a segurança e bem-estar dos clientes. Disse ainda que hoje o empreendimento funciona normalmente.